Bom dia! A gente está começando hoje esse webinar ProQualis sobre melhoria do cuidado em saúde. Eu sou Camila, eu sou assessora técnica científica da coordenação do ProQualis e sou também gerente médica de qualidade e segurança do paciente da Associação Congregação de Santa Catarina. Eu tenho hoje comigo o professor Ademiro Petenat, que ele é estatístico, ele é consultor da EDTI, especialista em melhoria contínua de processos e também corpo docente do IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement. Ele é professor do IHI aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho como as organizações conseguem promover melhoria no cuidado de saúde. Não é ensinar médicos a serem médicos, enfermeiros a serem enfermeiros e fisioterapeutas a serem fisioterapeutas, mas uma metodologia de organizar o trabalho de forma a conseguir melhoria no cuidado. Eu vou pedir para vocês irem mandando as perguntas conforme a gente for fazendo a apresentação. A gente vai ter uma apresentação de aproximadamente uns 40 minutos e depois 20 minutos para discussão, encerrando esse webinar às 11 horas. Com a palavra agora o mestre Ademir. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite para participar desse webinar, para falar desse tema importante que é a melhoria do cuidado em saúde. E quando a gente pensa em cuidado em saúde, tem três aspectos que são fundamentais e há uma quantidade imensa de evidência a respeito dos problemas relacionados com isso. Um deles é a questão da experiência do cuidado. A pessoa quando recebe um cuidado, seja numa consulta, numa cirurgia, essa experiência do cuidado há evidências de que ela deixa muito a desejar. Segundo aspecto é que também há muita evidência de que o sistema de saúde causa danos aos pacientes quando ele é submetido a procedimentos, seja numa consulta ou seja numa cirurgia. E o terceiro aspecto que é fundamental também é que há muito desperdício de recursos nesse processo de atender ao paciente. Então, há uma necessidade, assim, premente de melhorar esses três aspectos. Tanto a experiência do cuidado, como a saúde da população como um todo, não causar danos ao paciente e também se preocupar com o custo, porque não há recursos infinitos para a gente atender essas necessidades. Esse reconhecimento, que hoje é bastante consolidado no mundo todo, a gente precisa de tentar minimizar esses problemas todos. Mas para minimizar os problemas, não basta apenas uma boa vontade das pessoas. De boa vontade a gente não consegue avançar. Nós precisamos de um método estruturado para trabalhar com melhoria e esse método vem sendo desenvolvido e aplicado em muitos países, inclusive aqui no Brasil, e é esse método que a gente pretende apresentar hoje. E fala um pouco sobre a ciência da melhoria. Quando a gente fala de ciência, a gente está pensando em um sistema de aquisição de conhecimento com base em observações passíveis e serem testadas pelo método científico. Então, essa é uma fundamentação básica. Em relação à melhoria do cuidado em saúde, é um conjunto de atividades com graus variados de complexidade, conduzidas com rigor metodológico e estatístico, através dos quais os profissionais de saúde desenvolvem, implementam e avaliam intervenções em pequena escala, identificam aquelas que funcionam e implementam no ambiente de saúde. Uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento de métodos para trabalhar com melhoria em geral e que a gente utiliza na área de saúde é o Deming. O Deming é uma figura fundamental nesse processo todo e ele, ao final da sua vida, em 92, quando publicou o seu último livro, ele consolidou o que ele considera que é o sistema de conhecimento profundo que é fundamental para a gente usar como lente para observar qualquer ambiente. E a primeira consideração importante em relação a isso, ele chama a atenção de que qualquer organização, em qualquer contexto, sempre tem que ser vista como um sistema, em contraposição com o que a gente faz normalmente nas organizações, é enxergar organizações como organogramas. E essa visão de organização como um sistema, que está colocado nessa figura, que é uma evolução do que ele apresentou já em 1950, vocês observam nessa figura, a primeira coisa fundamental é que qualquer organização existe para atender uma necessidade presente na sociedade. No caso de saúde, essa necessidade é fundamentalmente recuperar condições de saúde ou manter condições de saúde das pessoas. qualquer organização de saúde tem que estar alinhada necessariamente para atender essa necessidade. Para atender essa necessidade, as organizações, que aí no caso você tem um cliente que tem essa necessidade, e a organização precisa desenvolver atividades. E é um fluxo, que a gente chama de fluxo de valor relativo ao atendimento dessa necessidade, que parte desde o fornecedor, que entrega informações, materiais para serem utilizados, e atividades que são realizadas na produção de um bem ou serviço, que no caso da gente aqui é um atendimento a essa necessidade de recuperação de condições de saúde ou de manutenção de condições de saúde. E esse fluxo, para ele que ele funcione, é necessário que exista processo de apoio em qualquer organização. E para a gente saber se esse sistema está funcionando de acordo com os seus objetivos, a gente precisa de medições e feedback do sistema, que é a maneira como a gente enxerga como que a gente está caminhando na organização. E quando a gente tem esse sistema de medição e feedback bem estruturado, a gente consegue identificar os gaps que existem entre o que deveria ser feito e o que está sendo feito. E esse gap leva a gente a um planejamento para a gente melhorar, e esse planejamento necessariamente envolve projetar e reprojetar processos, produtos e serviços da organização. E quando a gente pensa agora nesse ciclo, e vai girando continuamente, é o que a gente chama de melhoria contínua. Está continuamente tendo informação do sistema, planejando para melhorar, tentando atingir um nível superior de desempenho. Pelo menos naqueles três aspectos que eu mencionei inicialmente, que é a experiência do cuidado, a saúde da população e o custo que o sistema necessita para ser realizado. E um aspecto fundamental que o DM sempre chamou a atenção é que um sistema é um grupo interdependente de itens, pessoas, processos, trabalhando em direção a um propósito comum que é definido pela necessidade que o sistema de saúde atende. E em função disso, quando a gente encontra um problema em uma organização, por exemplo, um evento adverso que acontece em uma organização, uma prática muito comum de gestão que é prevalente, não só na saúde, mas em qualquer organização, é procurar o culpado por aquele evento adverso que aconteceu. E o DM chama a atenção de que a gente deveria mudar o foco e procurar qual o processo na organização que não funcionou de forma adequada e que acabou viabilizando a ocorrência do evento adverso. E em função disso, a gente tem um mantra que é fundamental no sistema de saúde também. Todo sistema é perfeitamente projetado para realizar os resultados que produz. ou seja, se os resultados produzidos não são adequados, o sistema tem que ser alterado porque senão você não vai conseguir resultado diferente. Então, esse é o primeiro componente do sistema de conhecimento profundo, enxergar a organização como um sistema. O segundo componente é como é que a gente aprende com os eventos que acontecem diariamente na organização. Sempre que acontece um evento, principalmente quando acontece um evento adverso, com consequências muitas vezes até fatais, é normal que a gente converse sobre esses eventos. É normal que a gente tenha explicações de por que aquele evento aconteceu. É normal que a gente tenha teorias sobre por que o evento aconteceu. Isso é saudável em qualquer organização. O que a gente não faz, a gente não dá o passo seguinte, que é sempre testar se as nossas teorias, se as nossas explicações se sustentam na prática. E esse passo fundamental é que é contemplado pelo método científico. É você observar, ter uma teoria e depois testar se a sua teoria, se a sua visão, se a sua observação, se ela se sustenta no teste. Ou seja, o pensamento científico é a maneira adequada de nós sermos eficazes e eficientes no processo de aprendizagem. E, essencialmente, de maneira bem simples, é uma rotina de coordenação intencional entre o que você acha que vai acontecer, que é a sua teoria, e o que realmente acontece, que é a evidência. E esse confronto entre o que a gente espera e o que realmente aconteceu é que produz um aprendizado estruturado na organização. Então, as organizações precisam utilizar o método científico. Como a utilização dele não é um hábito normal das pessoas, a gente precisa se estruturar, precisa praticar isso para tornar isso um hábito dentro da organização. É muito fácil, às vezes, falar desse assunto no ambiente acadêmico, mas esse assunto é importante em qualquer posição na organização. Na ponta, para quem está cuidando das pessoas lá na ponta, eles precisam também ser educados, serem treinados e adquirir o hábito de pensar de forma científica a respeito do que acontece. E esse é o segundo componente do sistema de conhecimento profundo. O terceiro componente, como eu mencionei antes, nós precisamos estar constantemente medindo as coisas que acontecem na organização. É o jeito de criar um feedback. Só que quando a gente mede eventos, a gente se confunde, se assusta com a presença de variabilidade no ambiente. E essa variabilidade, se a gente não consegue entender adequadamente a variabilidade, as decisões que a gente toma em função dos dados ficam comprometidas sobre vários aspectos. Um exemplo muito simples para mostrar essa questão da descrição da variação. Nesse slide, nós temos aqui durante um período de um ano e nove meses, oito meses, um acompanhamento de um indicador que é a quantidade de resíduo infectante produzido por dia na organização. Quando a gente olha dados desse tipo, a educação estatística que a gente adquire em geral durante a universidade conduz a gente para fazer análises do tipo, calcular a média, calcular o desvio padrão e assim por diante. Ou fazer um histograma mostrando a distribuição do resultado. É o que a gente chama de visão estática, que é uma foto instantânea daquele conjunto de resultados. Mas um aspecto fundamental em processos é que os dados acontecem ao longo do tempo. E todas essas estatísticas que vocês estão vendo nesse slide, a informação de qual foi o primeiro, qual foi o segundo dado obtido, etc., está perdida. A média esconde a informação ao longo do tempo, a distribuição esconde a informação ao longo do tempo. Ou seja, esse tipo de estatística é, talvez de uma forma um pouco exagerada, mas é irrelevante, é inútil para a gente entender o que acontece em processo. A maneira para a gente entender o que acontece em processo é ter uma visão dinâmica, é colocar os dados em um gráfico como esse, chamado gráfico de tendência, que mostra o comportamento do indicador ao longo do tempo. E aí a gente consegue perceber se esse indicador, se ele está se mantendo, se ele está melhorando, se ele está piorando em função dos objetivos traçados. e essa descrição de variação é, fundamentalmente, é o Schuert, na década de 20, que fez essa proposta, que a variabilidade presente em processo pode vir de duas causas, causas comuns, normais, presentes todo dia, todo tempo no processo, ou pode vir de causas especiais. E se a gente não consegue distinguir claramente quando a variação de causa comum quando é de causa especial, a gente acaba confundindo as decisões, ou seja, não usando as estratégias corretas para gerenciar uma organização e reage muitas vezes a causas comuns como se fossem especiais ou a causas especiais como se fossem comuns e isso causa um impacto negativo na organização do ponto de vista financeiro, é dinheiro que a gente desperdiça, é a qualidade dos resultados e é o estresse entre os colaboradores porque a gente não entende variabilidade presente. E o grafo de tendência mostrado na idade anterior é uma ferramenta extremamente simples de construir e é a forma mais adequada para você analisar a variação presente nos indicadores. E esse é o terceiro componente que o Deming chama a atenção que é fundamental para você gerenciar uma organização, para você melhorar processo na organização. E o quarto componente talvez seja um dos mais difíceis da gente lidar que é o lado humano da mudança. As organizações ainda precisam de pessoas para executar as atividades e quando a gente conhece tem um bom conhecimento a respeito do lado humano da mudança isso ajuda a compreender de que modo as pessoas como indivíduos interagem uns com os outros e com o sistema prever como as pessoas vão reagir a uma proposta de mudança específica e como conseguir que se comprometam com ela que é a grande dificuldade que a gente tem e compreender as motivações das pessoas e seus comportamentos porque qualquer proposta de mudança que a gente faça muitas vezes envolve uma mudança em processos e as pessoas tem que fazer de uma forma diferente e sem esse comprometimento é muito difícil você avançar em melhoria em cuidados. Resumindo esses quatro componentes que a gente chama de a fundamentação da ciência da melhoria visão sistêmica teoria do conhecimento método científico essencialmente o entendimento da variação e a parte da psicologia organizacional pessoas quando a gente fala em melhoria que tipo de conhecimento é necessário para a gente trabalhar com melhoria um conhecimento fundamental na área de saúde isso é muito claro é o conhecimento específico do assunto do médico da enfermeira do fisioterapeuta nutricionista e assim por diante são pessoas que são formadas que adquirem um conhecimento específico para tratar de uma de uma doença fazer uma cirurgia e assim por diante é o conhecimento básico que a gente adquire na vida profissional só que esse conhecimento não é suficiente para a gente trabalhar com melhoria eu preciso de um conhecimento que a gente chama de ciência da melhoria que eu acabei de apresentar que é a interação das teorias de sistemas variação conhecimento psicologia se a gente consegue juntar esses dois conhecimentos a gente produz uma região de interação fantástica onde a gente consegue resultados maravilhosos juntando esse conhecimento específico e conhecimento da ciência da melhoria o que é interessante é que as pessoas que tem conhecimento específico podem fazer a transição para o conhecimento de ciência da melhoria com uma certa não digo facilidade mas é muito mais fácil fazer a transição do conhecimento específico e adquirir o da melhoria do que alguém que só tem conhecimento da melhoria adquirir o conhecimento específico mas como a gente pensa em melhoria aqui aparecem três disciplinas que são fundamentais para a gente realizar projetos uma delas é foco qualquer projeto de melhoria que eu faço numa organização eu preciso ter clareza de qual é o foco reduzir a infecção reduzir partes cesáreas reduzir sei lá reduzir o tempo para que uma pessoa consiga uma consulta tudo isso é atingir um foco declarar com clareza qual é o foco do seu projeto ter um foco não é suficiente se a gente não tem um método para a gente trabalhar com melhoria só que essas duas coisas também não acontecem se a gente não dedicar um tempo da nossa atividade para realizar projetos de melhoria e a experiência mostra que dos três disciplinas a mais difícil é tempo porque nós nas organizações temos que realizar atividades normais temos que fazer consultas temos que fazer cirurgias assim por diante dar atendimento e acontecem problemas quando a gente realiza as atividades e a gente tem que correr atrás para corrigir os problemas que acontecem então corrigir os problemas é urgente fazer melhoria é importante e no conflito entre urgente e importante quem ganha é urgente e a gente não arruma tempo para fazer as atividades de melhoria todas as organizações isso não é diferente na área de saúde a dificuldade grande é o tempo e quem disponibiliza o tempo para as equipes trabalhar em melhoria é a alta liderança da organização se a alta liderança não está comprometida com o projeto de melhoria as pessoas na linha de frente vão ter muita dificuldade de fazer essa atividade pergunta básica o que é melhoria essa é uma pergunta que a gente a gente fala muito sobre melhoria mas será que a gente tem um bom entendimento do que é realmente melhoria e quando a gente fala em melhoria surge uma segunda palavra associada com ela que a gente precisa entender e precisa distinguir fazer a diferença entre elas se eu quero melhorar alguma coisa certamente eu tenho que mudar alguma coisa porque é um ato de insanidade mental fazer sempre do mesmo jeito e achar que o resultado vai ser diferente então se eu quero melhorar eu preciso mudar aí surge a seguinte questão toda vez que eu mudo eu melhoro ou sempre que eu mudo eu melhoro e a resposta claramente é não o resultado até fica pior ou seja se eu quero melhorar eu preciso mudar alguma coisa nem sempre que eu mudo eu melhoro ou seja mudança é uma alteração que eu faço no processo melhoria é o impacto eventualmente produzido por essa mudança que eu faço no processo e esse é um conceito fundamental que a partir dele a gente deriva uma estrutura básica para conversar sobre melhoria se eu quero conversar sobre melhoria eu preciso me preocupar com três aspectos um deles definir o objetivo saber o que queremos melhorar e por que que a gente quer melhorar segundo se eu quero melhorar eu tenho que identificar mudanças encontrar mudanças desenvolver mudanças testar mudanças e implementar mudanças e como eu sei que nem sempre uma mudança implementada resulta em melhoria eu tenho que ter um critério que mostre que depois que eu fiz a mudança aquela melhoria aconteceu aquele impacto foi produzido novamente essa é uma estrutura extremamente poderosa para conversar sobre melhoria mas ela não é intuitiva ela não faz parte do nosso hábito a gente em geral trabalha muito em propostas de mudanças sem que o objetivo esteja claramente definido e a gente não tem um critério para depois que a gente fez a mudança verificar se o objetivo foi atingido em função dessa estrutura um conjunto de pesquisadores que trabalhou muito tempo com o Deming desenvolveu um modelo baseado em três questões fundamentais a primeira delas é sempre que você vai trabalhar em melhoria você tem que responder essa questão o que estamos tentando realizar que vai estabelecer os objetivos do seu projeto um exemplo simples de como declarar o objetivo aumentar o percentual de partos vaginais na população de primíparas de 4% para 42% até janeiro de 2014 e a gente tem aqui quatro elementos fundamentais que devem fazer parte de qualquer objetivo o que aumentar ou reduzir alguma coisa que é um indicador que a gente está querendo impactar onde declara qual é a maior população alvo desse objetivo desse projeto de melhoria quanto eu espero de impacto com o meu projeto e até quando eu espero atingir esse impacto feito isso primeira questão a segunda questão trata de indicadores define o indicador que a gente quer impactar estabelece um critério para verificar se a mudança impactou ou não indicador e aqui tipicamente envolve coleta e análise de dados e a presença de variação aqui é o tempo todo presente a gente precisa saber distinguir quando eu tenho apenas variabilidade quando eu produzi um impacto e esse gráfico mostrado aí é um exemplo típico da ferramenta que a gente utiliza para monitorar o indicador esse é um exemplo de um hospital e vocês percebem ali uma linha de base no início do projeto a porcentagem de partes vaginais e ao longo do tempo com mudanças que foram realizadas a porcentagem de partes vaginais vai aumentando e a gente consegue enxergar com clareza no gráfico e as mudanças produziram o impacto nesse indicador e isso leva a uma definição operacional de melhoria quando a gente fala de melhoria melhoria tem que produzir um impacto não é variação pura e simplesmente é impacto mudança de patamar positivo na direção em que eu estabeleci meu objetivo aumentar ou reduzir alguma coisa tem que ser relevante ou seja na organização isso causa um impacto tem que ser duradouro tem que sustentar esse resultado e tem que ser feita por mudanças realizadas de forma intencional esse é um gráfico muito simples mas muito poderoso para a gente comunicar se as mudanças que nós estamos fazendo na organização estão realmente atingindo o objetivo e essa questão do duradouro é uma questão a palavrinha chave nessa definição porque muitas vezes a gente consegue um impacto num curto prazo e o resultado volta novamente ao nível anterior passados dois ou três ou quatro meses então duradouro significa não pode ser voo de galinha tem que ser voo de cóndor de águia depois que você subiu você não volta mais ao patamar anterior e para sustentar resultados a parte do lado humano da mudança é fundamental porque se as pessoas não se comprometem rapidamente elas voltam fazendo o que faziam antes o resultado volta ao patamar anterior e a questão três envolve mudanças que mudanças podemos fazer isso vai depender de cada ambiente vai depender de cada contexto de cada situação nesse exemplo que eu mencionei antes do parto uma mudança que foi realizada no hospital foi o início do pagamento de valor fixo para os obstetras plantonistas antigamente no antes se pagava por parto e agora se paga um valor fixo por oito horas de trabalho e essa mudança nesse hospital acabou provocando um aumento de 32% na porcentagem de partos vaginais realizadas no hospital e a mudança foi feita os dados foram coletados e a gente tem uma evidência muito clara de que essa mudança impactou esse indicador o segundo componente do modelo de melhoria as três questões estruturam o projeto a atividade de melhoria mas para a gente encontrar mudanças que resultam em melhoria eu preciso de um processo de aprendizado e aqui entra o ciclo PDSA desenvolvido pelo Deming a partir do Schuhlert que é no fundo uma forma prática de você aplicar o método científico e o Deming colocava muito esse ciclo no sentido de melhoria dizendo o seguinte você tem que planejar uma mudança ou um teste com objetivo de melhoria você realiza esse teste de preferência em pequena escala você estuda os resultados que você obteve e você tem uma ação correspondente em função do que você aprendeu que pode ser adotar a mudança porque ela passou no teste abandonar porque ela não passou no teste ou fazer algumas pequenas alterações e rodar novamente esse ciclo para que você eventualmente aperfeiçoe a mudança e consiga o impacto desejado no teu indicador esse ciclo tem uma fase de planejamento tem uma fase de realização uma fase de estudo e uma fase de ação correspondente e a gente roda esses ciclos encadeados um após o outro de preferência sempre em pequena escala para ganhar conhecimento e ganhar grau de convicção de que aquela mudança proposta tem o potencial de atingir o objetivo traçado no projeto ou seja abordagem científica a gente parte de uma situação atual e eu tenho uma situação desejada que é meu objetivo o caminho a ser percorrido entre a situação atual e a situação desejada é uma zona cinzenta e a gente tem dificuldades muitas vezes de percorrer isso o caminho é tortuoso com idas e vindas se a gente tem um método estruturado de aquisição de conhecimento a gente percorre essa zona cinzenta de uma forma mais segura e com evidências baseado em dados de que realmente as mudanças que a gente está fazendo estão caminhando na direção da situação desejada isso é essencialmente abordagem científica para a gente trabalhar com melhoria e essa estrutura toda quer dizer as três questões do PDSA que a gente chama do modelo de melhoria que nós utilizamos isso está consolidado e apresentado nesse livro que está mostrado direito de vocês que foi um livro escrito por vários autores discípulos do Demi e que a gente traduziu o livro tem a disponibilidade dele em português a sequência da melhoria ela essencialmente parte de um entendimento da situação atual coleto dados mapeio o processo e entendo o que está acontecendo como eu tenho um objetivo a ser atingido para causar um impacto eu preciso desenvolver mudanças e aqui envolve teorias e predições a respeito da mudança que está sendo proposta como eu não tenho segurança se a minha predição é correta eu tenho que entrar numa fase de testes testar sobre diferentes condições as mudanças propostas e ganhar grau de convicção alto de que se ela for implementada eu vou atingir meu objetivo e com grau de segurança alta eu parto para a implementação para tornar parte da rotina a atividade a mudança desenvolvida e eventualmente disseminar isso em outros ambientes essa é uma sequência fundamental para a gente trabalhar com melhoria e as habilidades que eu preciso para trabalhar com melhoria uma delas fundamental lidar com dados porque variabilidade está presente em tudo que a gente faz se eu não tiver habilidade para coletar analisar dados de forma adequada eu não vou ter um critério para decidir se a mudança foi melhoria ou não habilidade de compreender uma situação atual coletar dados fazer mapeamento de processo entender qual é a situação que eu tenho no momento habilidade para desenvolver mudanças em função de um objetivo proposto habilidade para testar mudanças em pequena escala em baixo custo habilidade para implementar mudanças para evitar o voo de galinha e habilidade para trabalhar em equipe porque a gente não faz isso sozinho a gente precisa de pessoas que trabalham nos processos para poder fazer todo esse desenvolvimento e quando a gente fala em medição três partes da medição que são fundamentais uma delas julgamento em geral a gente usa dados para julgar pessoas julgar alguma situação eu uso dados para fazer pesquisa muitas vezes vários ambientes dado para pesquisa é fundamental mas em melhoria eu não estou interessado em julgamento não é uma atividade de pesquisa no sentido puro é uma atividade de encontrar mudanças com potencial para impactar os indicadores do meu projeto então em melhoria a gente foca nesse aspecto da medição fundamentalmente objetivo então da melhoria é aprendizado não julgamento e a gente precisa de um conjunto equilibrado para determinar se o processo melhorou ficou o mesmo ou piorou e esse conjunto equilibrado envolve indicadores específicos do que eu quero atingir mas também outros indicadores do próprio sistema para verificar se eu não estou causando um impacto negativo no sistema como um todo ao tentar melhorar um aspecto específico do processo porque os processos são todos interconectados interdependentes então isso é fundamental para que a gente trabalhe com melhoria algumas aplicações práticas do modelo de melhoria que nós estamos utilizando recentemente aqui em vários projetos aqui no Brasil um deles é o projeto parto adequado que é a aplicação do melhoria do cuidado no cuidado ao parque ao nascimento esse é um projeto que começou em questão de um ano atrás com o objetivo de aumentar a porcentagem de partos normais no Brasil o Brasil ocupa uma posição de destaque negativo em relação a porcentagem de cesáreas que se faz aqui no Brasil e esse projeto com o envolvimento do Ministério da Saúde inclusive tem o objetivo de causar um impacto positivo em relação a isso ou seja o Brasil tem uma das maiores porcentagens de cesáreas do mundo isso não é motivo de orgulho obviamente porque a gente sabe há evidências científicas mais do que suficientes para dizer que se a gente ultrapassa a barreira dos 15% 16% 17% de cesáreas a gente está causando danos no sistema o objetivo promover a saúde o que estamos tentando realizar primeira pergunta promover a saúde de mães e bebês diminuindo a porcentagem global de cesáreas de 82% para 50% que ainda é alto em 39 hospitais que participam desse projeto colaborativo até setembro de 2016 que é o projeto parte adequado que conta com a colaboração a liderança do hospital israelita Alberto Einstein e mais 38 hospitais espalhados no país a agência nacional de saúde também suplementar também participa e o IHI que dá o suporte metodológico para o projeto o que a gente tem até o momento a gente partiu de um patamar de 22% assim global dos 39 hospitais alguns estão um pouco melhores outros um pouco piores mas 22% era a média de 39 hospitais e a gente ao longo desse um ano de trabalho conseguiu chegar em 32,7 33% e a meta é chegar em 40% até setembro tem um caminho a ser percorrido mas a gente conseguiu um bom avanço nesse período como é que a gente faz isso? a gente tem uma teoria e essa teoria é baseada em evidências científicas mudanças que tem que ser feitas no ambiente dos hospitais das maternidades para que a gente consiga atingir esse objetivo claro que aqui a letra pequena não é o objetivo de discutir cada um desses elementos mas mostrar que a gente precisa de uma teoria e essa teoria tem que ser testada na prática e essa teoria eventualmente é uma teoria genérica ela pode funcionar em alguns aspectos em alguns hospitais e em outros não o que os 39 hospitais estão fazendo é com base nessa teoria testar essa teoria nos seus hospitais e verificar quais aspectos delas estão funcionando fazendo com que a gente consiga aumentar a porcentagem com base no método estruturado e eu vou passar a palavra agora para a Camila que ela vai falar um pouco sobre a outra experiência do projeto realizada no Associação de Congregação Santa Catarina tá ótimo obrigado Ademir bom eu vou falar um pouquinho de duas experiências do Salus Vita que é um programa de segurança do paciente em ampla escala que tá sendo aplicado em todas as casas de saúde da Associação Congregação de Santa Catarina o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês hoje é uma melhoria do cuidado na atenção básica tem uma unidade na zona sul de São Paulo uma unidade básica de saúde cuja farmácia atende em média mais ou menos 300 pacientes por dia e todo dia mais ou menos 30 pacientes saiam com algum tipo de erro na receita então eles resolveram fazer um objetivo fazer um projeto de melhoria para reduzir em 70% as falhas nas dispensações de medicamento e zerar o índice das falhas nas dispensações de medicamento com troca do princípio ativo que essa era a falha mais comum e que eles entenderam que era a falha que mais podia impactar o cuidado para o paciente e o prazo que eles queriam atingir isso era de junho de 2015 a março de 2016 quais ideias que eles tinham para melhorar para reduzir os erros na dispensação de medicamento primeiro desenvolvimento de um método para coletar dados para entender qual que era a quantidade de falhas que aconteciam envolver o paciente na checagem dessa receita fazer uma tabela de cartelas e posologia para ter um lembrete para a pessoa que dispensa esse medicamento para saber quantos comprimidos ela tem que dar e uma série de outras melhorias em processo que vocês vão ver aqui então através de um trabalho da equipe multidisciplinar que está na linha de frente daquela farmácia eles conseguiram sair de uma linha de base de aproximadamente 10 para uma redução de 96% nos erros nas falhas de dispensação de medicamento esse é um indicador de resultado que eles conseguiram em relação ao processo a taxa de falhas em cada dispensação também foi reduzida significativamente teve uma redução de 96.2% e para acompanhar todo o sistema para ter essa visão sistêmica que o Ademir falou já que o nosso sistema é um conjunto interdependente de processos eles acompanharam a variação total de receitas dispensadas no dia para ter certeza que eles não estavam tendo menos erros porque estavam dispensando menos receitas então aqui a gente vê que a quantidade de receitas dispensadas por dia manteve-se estável ao longo de todo o período do projeto então hoje o que no começo de junho de 2015 acontecia 30 pacientes por dia tinham algum tipo de erro na sua receita hoje somente 3 por dia saem com algum tipo de erro na receita a gente pode imaginar o impacto positivo que isso causou na vida dessas pessoas que não tem que voltar na farmácia do poço de saúde perder dia de trabalho enfrentar filas e etc o outro exemplo que eu trago para vocês aqui é a aplicação desse modelo para melhoria do cuidado crítico a gente tem um conjunto de 14 UTIs que declararam que juntas vão reduzir em 50% as infecções relacionadas à saúde associadas a dispositivos invasivos aí a gente tem as famosas pneumonias associadas à ventilação mecânica a infecção de corrente sanguínea por catéter venoso central e a infecção de trato urinário associado a sonda vesical de demora todas as infecções prevalentes em UTI que prolongam tempo de permanência que prolongam gravidade nos pacientes como é que a gente vai saber se esse conjunto de UTIs atingiu o resultado desejado o resultado a que o objetivo a que ele se propôs através dos indicadores de resultado de densidade dessas infecções aqui a gente traz um exemplo para vocês de que um conjunto de 13 dessas 14 UTIs assim mais de 90% das UTIs participantes já conseguiram juntas reduzir a incidência de infecção de corrente sanguínea associada a catéter central em 41% e como é que elas conseguiram fazer isso? Elas conseguiram fazer isso primeiro através da redução da utilização de dispositivos invasivos aqui a gente vê um dos indicadores de processo que mostra uma redução importante da utilização de catéter venoso central quais são as outras mudanças que as equipes estão fazendo além de evitar o uso desnecessário dos dispositivos invasivos implementar de forma confiável os famosos bundles ou pacotes de intervenção a gente tem aí o bundle da ventilação mecânica o bundle da sonda vesical de demora e o bundle do catéter venoso central então através da aplicação confiável dessas ideias desses pacotes de intervenção essas 14 UTIs estão conseguindo reduzir de forma significativa as infecções relacionadas a dispositivos invasivos essa foi uma introdução a ciência da melhoria a uma nova forma de como a gente vai fazer melhorias no cuidado de saúde o Ademir começou falando do sistema de conhecimento profundo do Deming que dá toda a fundamentação da ciência da melhoria e seus quatro pilares que é a visão sistêmica o entendimento da variação como é que a gente aprende e o lado humano da mudança depois a gente falou um pouquinho do modelo de melhoria suas três questões a primeiro que estamos querendo atingir que é qual é o nosso objetivo como a gente vai saber que uma mudança é uma melhoria aí falando dos indicadores indicador de resultado indicador de processo e indicador de equilíbrio e por fim a terceira pergunta que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria lembrando que para melhorar é preciso mudar mas nem toda mudança resulta em melhoria e a ferramenta que faz com que a gente a forma prática de aplicar o método científico que a gente pode testar todas essas ideias de mudança que a gente gerou é o ciclo do PDSA com isso a gente encerra a parte de apresentação e vamos abrir para perguntas Ademir eu queria que você comentasse um pouco tem muitas organizações que já usam outras ferramentas de melhoria da qualidade como Lean e Seis Sigma você acha que essa abordagem do modelo de melhoria que a gente apresentou hoje aqui tem alguma conflita de alguma forma com essas outras abordagens como é que você vê todas essas diferentes abordagens para melhoria no cuidado não há um conflito intrínseco dessas abordagens Lean Seis Sigma e outras abordagens que se usam na área de saúde o que acontece é que esse é o instinto do ser humano de ser tribal ou de ele aprender alguma coisa e achar que aquela coisa é a única ferramenta que realmente funciona o que a gente percebe quer dizer isso realmente acaba provocando um desgaste muito grande das organizações porque elas não entendem qual é a necessidade fundamental que a gente está tentando resolver aqui que é melhoria do cuidado essa necessidade que a gente tem que dizer o que uma organização de saúde faz qual é a necessidade que ela atende agora existem várias abordagens para isso abordagem Lean que veio da indústria abordagem Seis Sigma que veio da indústria elas têm muitos pontos em comum o que a gente apresenta aqui as três questões que a gente colocou três questões quer dizer tem um objetivo claro ter um indicador que mostra se a gente está caminhando na direção e chamando atenção de mudança isso serve tanto para qualquer abordagem de melhoria precisa dessa de pensar dessa forma de forma estruturada e o método científico como processo de aprendizado isso é supra tanto no Lean como no Seis Sigma como em qualquer abordagem precisa de um método estruturado para aprender agora se as pessoas entendessem o fundamento realmente de melhoria da necessidade não ficariam se desgastando em relação a isso conseguiriam integrar essas abordagens sem problema nenhum eu acho que o desgaste existe por esse aspecto que eu mencionei antes isso não é só na área de saúde na área da indústria também você observa esse comportamento que eu acho que não sei se é natural do ser humano ou não de eu sei esse método e aquele ali talvez não tenha nada a ver com o meu aqui não entende a essência da coisa a essência da coisa é fazer melhoria essa é a palavra-chave e todas essas abordagens são abordagens para fazer melhoria tá ótimo obrigado Ademir bom já são 11h06 a gente vai encerrar esse webinar eu queria agradecer o Ademir por ter participado e discutido um pouquinho como é que a gente faz melhoria no cuidado em saúde e anunciar para os participantes desse aqui o webinar para os internautas que em breve o Proqualius vai lançar uma página de melhoria do cuidado em saúde com mais detalhes sobre tudo isso que a gente começou a discutir aqui a página vai trazer esses conteúdos muito mais a fundo aos pouquinhos também porque a gente vai aplicar nossa própria metodologia na página aos poucos aos poucos muito obrigada que a gente vai ter que a gente vai ter